a gente tem que escolher o carro eu vou então com o felon gt vamos eu vou com o jacal que eu gosto dele não sei se eu não sei se vocês ficaram mandando três ali eu fui com o carro que eu peguei eu fui no do mamute peguei meu carro velho eu peguei um carro conversível mano fui na do mamute os dois volta se bater os dois hoje Quem que é o Kaique? Então vamos tomar pneu O negócio desse sumô Engraçada Quase derrubei um ali fora Não, você tá achando que vai ficar quietinho aí no meio? Bora Fire, bora Fire, bora Fire Nossa, quase todo mundo se fudeu Quem caiu? Fala aí, Gold Gold não tá falando nada Meu Deus, eu vou explodir Ai, não Desculpa, vida Boa Tchau Tchau Fire Fire não tá falando nada Tá igual Ghost Foi mal Foi mal Fire Foi mal Fire Ai Caramba É a pintura, não é a pintura Tá igual a pote que põe capô ali ó Olha lá Não entendi, Caí Foi que esse carro não tem freio de mão Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Por que que não tem freio de mão, como eu disse? Que tenso, cara. Tô tenso. Não tem freio de mão, mas que... O que? Não, caralho, no me gira não, porra. O que que tem, Caô? O que que você fez? É muito bom, velho. O que que você fez? Freio? O que que você fez? Eu travi o tocho. Ah, mas você usou só o fio, né? Eu quero saber. Não tinha. É assim, ó, maculho. O que que você fez? Pra trás, pra trás. Como que você fez isso? Segredito. Uma apelação da desgraça. Explodir, trouxão. Você fodeu. Conseguiu, Cauã? Ai, caí. Ah, não, caí. Viu? Tá muito fora. Ainda caiu? Eu falo. Não é pra cair agora, hein? Tá. Qual é um carro pra eu ir? Não dá, agora já era, vai manter o carro. Mano, pra minha live, tá muitíssimo atrasado. É, pra mim também. Não, não dá pra trocar agora. Não, não, não. Ah, vai estar atrasado. Ô, Kaique. Ah, tá. Quando não tiver que a partir de volta, não dá pra saltar ali, tá? Com nenhum carro. Tá bom. É que eu quis deixar o Matheus ganhar. Ah, sim. Mas não deu certo, né? Que eu não ganhei. Vocês não entenderam que eu tô zoando o time do Matheus? É, mas calma aí, né? É, eu tô errado. É, eu gosto de virar. Então, foi porque eles... Nossa, explodiu o Cauã. Bonitinho, hein, Cauã? Todo mundo sabe que o time do Moré é ruim. Que isso, adoro. Ô, louco. É, mas vamos ver. Agora a gente ganha. Ô, louco. Vamos ver agora. Ô, louco. O Cauã não aguentou cinco minutos comigo, hein? Todo mundo só acelera. Ninguém filha. Vai todo mundo se bater no meio. Vai ter... O João vai virar. Ele é um mongolóide. Eu só vou virar. Só acelera. Eu acho que... O Cauã é perder pra mim. Porque o Cauã perdeu pra mim e faz assim. Eu tô só acelerando. Eu tô só acelerando. Olha, alguém virou ali, ó. O pai de que fez. O braçado virou. Acertei no rosto. Acertei no rosto. Pra todo mundo bater. Vai cair. Vai cair conversível de playboy. Vai, bota o tetão aí. Bota o tetão aí. Se não chove, né? É um perigo. Morar os bancos tudo. É um perigo imitivo. Ô, Maurem, não atrapalha não, Maurem. Ele tá fechando a festa. Não atrapalha não, papai. Oh, Cauã. Coitado, meu. Tô nativa. Tô velhinho, tio. Tô velhinho. Fica aí pra trás, velho. Fica pra trás. Ai, quase tiro o Cauã, velho. Oi, tá aí, Diego. Meu Deus, cara. Cara, é muito tenso isso. Só tem oito pessoas, meu. Fica aqui. Nossa. Aê. Derrubei um, derrubei um. Que monte, velho. Mano. Ah, não, pai. Ah, não, pai. Eu peguei um porta-caminho ali, peraí. Eu peguei um porta-caminho ali. Vem, pai, vai. Vem. Vem, eu tenho três negos me bater. Três. Três negos me bater no porta-caminho. Um foi pro saco que eu vi aqui agora, um laranjinho. Três droga. Aí, eu mato os droga. Tchau, laranja. Como é que você morreu, Cauã? Desgraça. Deixa o pai, ele quer ficar eu ganho. Como é que você morreu? Eu também morrei. Tem uma opinião. Boa, 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 segura. Ah, ah. Oh, shit, ganhei, bebê. Tô bem fechado, em cima e embaixo. Derrubei o Cauã e o Mamute. Mentira, o Mamute caiu sozinho. Derrubei só o Cauã. Derrubei só o Cauã. Derrubei só o Cauã. Derrubei só o Cauã. Derrubei só o Cauã, cara. Duas vezes. Duas vezes. Meu pato. Lógico que eu tenho. Tá vendo? Ó o time que tem menos overall lá, ó. É o que mais ganhou. Isso aí, Ghost. Eu sou o pior, posso morrer. Não. Você caiu sozinho, Mamute. Ah. Eu vi você caindo sozinho, mano. Foi o Mauro Rio que me rodou, cara. Esse sujeiro aí. Nossa, derrubei um laranjinha. Derrubei um laranjinha e um rosinha bonito, hein. Vamos carregar. Derrubei um laranjinha e um rosinha bonito, hein. Um laranjinha e um laranjinha lindo. Só que tem que ter um fire. Tá bom. Eu venho a ver. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu só acelera. A gente vai te bater do tempo. Eu vou te acelerar. Não virem. Fale. Eu vou te acelerar. Eu vou te acelerar. Eu sou. Eu não sou. Vamos. Volta, volta, volta. Volta. então trago tá bonitas de onde você tem pra cinta dela tem poder virar só fora para fazer aqui de Instagram E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora tá fazendo o que a direção de fazer aí quase que eu fui mano e não se protegeu o Maurésio é muito louca não E aí E aí meu Deus pai 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 de favor pode tomar seu pintinho pai é o primeiro aí sem problema é incrível não o que eu te dou uma hora em nós boa boa gosto é isso aí me ajuda a matar mesmo a gente trabalhou em equipe fi não atrapalhou a equipe lá os dois mano isso é importante tava quase caindo os dois hoje eu vou cair meu Deus eu gostei bom da live que a gente consegue rever outro momento verdade eu tô na luta pra poder batalhar